Em todos esses anos de carreira política, como o senhor agiu para enfrentar possíveis casos de corrupção? Pela minha cara feia, eles não chegam nem perto de mim. Eu acho que é isso. Tá muito bom. Não vai se dar não. Tô brincando. Eu vou contar um fato aqui, que é um fato inclusive verídico. É quando o prefeito da cidade de Brânia, você sabe que não estar em uma cidade desse tamanho, não é fácil. Logicamente, nós temos aí mais de 15 mil servidores. A prefeitura é a maior empresa de Berlândia hoje. Correto? Correto. Quando houve, por exemplo, essas questões aí de levantamentos, aí dessa operação do Pão do Parque, que houve essas cidades mineiras envolvidas, então tentaram envolver o Berlândia. Era uma licitação que fizemos aí, à época, com relação à implantação de casas populares. Então, na gravação da Polícia Federal, tá lá assim, um dos envolvidos, conversando com o outro. Ele falou com o outro assim, o senhor já entrou na licitação, Berlândia? Eu falei, eu não, porque lá tem um negócio de pontuação, mas não vão me entrar, o homem lá não conversa. Eu estou te dando exemplo. Então, essas coisas, pela conduta que a gente tem na nossa vida, isso aí vem de berço. Isso aí vem da criação do caráter, entendeu? Eu estou dando um exemplo. Então, isso está, vamos dizer assim, nas linhas da investigação que a Polícia Federal fez, está lá. E o ministro que despachou disse assim, em Berlândia não existe nenhum indício contra agente público. Então, isso eu acho que é uma coisa que você tem na vida. Eu estou dando exemplos claros. Que você fique feliz por isso. Eu quero dizer para você, que uma marca desse tamanho, uma arquitetura desse tamanho, como o Estado, um governo federal, do tamanho que é o nosso país, é continente, às vezes o agente público pode ser envolvido, pode ser envolvido, sem o seu conhecimento. Então, a gente precisa ter muita calma, precisa ter, logicamente, não precipitar, para às vezes não fazer julgamentos errados. Esse é o fato que eu estou mostrando. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que tinham gravado. E quando eu tomei o conhecimento desse processo, estava lá escrito. Quer dizer, as pessoas que estavam entrando, tentando entrar na licitação aqui, falaram, não, vamos lá na conversa, a cara dele é muito ruim, não tem conversa, eu estou fora. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, eu acho assim, eu acho que a vida é essa. Com certeza. E para encerrar agora, neste ano de 2010, muitos jovens eleitores votaram pela primeira vez. E pode gerar dúvidas, inseguranças, frente aos muitos casos de corrupção. Porque a mídia mostra, porque a mídia foca mesmo, né? Generaliza, joga em imagem de política, assim, como o úlpito. Enfim, o que o senhor diria a esses jovens quanto ao exercício do voto? O incentivo mesmo, assim, para estarem lá votando, dando a sua opinião. O que o senhor diria a eles? É fundamental. Não só o jovem, mas como toda a sociedade brasileira. Nós vemos exemplos aí de pessoas que não precisam mais de votar, por mais de 100 anos de idade, dizendo que vai entrar na fila e vai votar. Democracia é uma coisa que exige uma coisa de nós. A participação. É aquele exemplo aí para vocês do tempero. A gente, quando ajuda a fazer o tempero, a gente põe a pimenta do gosto. A gente, quando deixa os outros fazerem o tempero para a gente, às vezes a pimenta que vem não é a que nós queremos. Porque a gente recebe pronto. Então, a democracia exige da gente, fundamentalmente, a participação. Tem que haver a participação nossa. O regime democrático é isso. Ele cobra da gente, a participação nossa. Então, o jovem deve analisar a vida do candidato, as propostas que o candidato tem. Todas as vezes que tiver uma proposta, assim, muito fácil cuidar com ela. Porque não é fácil realizar as coisas. As coisas na vida pública, Existe, exige conhecimento. Exige, logicamente, uma determinada sequência de trabalho. Não é assim. Eu vou fazer isso. Obrigado. Obrigado.